Bia, minha querida, está tudo bem com você? Estou achando você meio triste, um pouco pensativa. Mamãe, estou muito preocupada. Mas preocupada com o que? Ah, eu gosto da casa nova, tudo muito confortável, mas agora todos os meus amigos estão longe. Eu não conheço ninguém aqui. Eu quero brincar, correr, mas não tem graça fazer isso sozinha. Minha querida, a Bíblia nos orienta a entregar as nossas preocupações ao Senhor e Ele nos sustentará. Está lá no Salmo 55, versículo 22. Já sei. Que tal se fizermos uma oração e entregar todas essas suas preocupações a Deus? Mamãe, você pode orar por mim? Claro que posso orar, minha filha. Vamos. Fecha os olhinhos e vamos orar com a mamãe. Senhor Deus, a Tua Palavra nos ensina que devemos entregar todas as nossas preocupações ao Senhor, pois é o Senhor quem cuida de nós. Também sabemos que o Senhor fez cada um de nós diferentes e muito especiais. Por isso, te pedimos que ajude a Bia a se relacionar com cada pessoa, cada amiguinho que ela irá conhecer a partir de agora. que o Senhor dê a Bia sabedoria para respeitar e amar a cada um da maneira que eles são. No nome de Jesus, amém. Amém. Ok, minha querida, agora vai brincar um pouquinho lá fora enquanto a mamãe faz o almoço. E não se preocupe com nada. Ok. Se tu vieras feio como um granito de mostaza É só dizer o Senhor Da onde estás vendo essa música? Conhece esse louvor? É só dizer o Senhor Mas não está em português Acho que é daquela casa ali Ei! Tem alguém em casa? Ei! Tem alguém em casa? Mãe! Mãe! Acho que nós temos vizinhos naquela casa nova! Tu lhe dirias A las montanhas E las montanhas se moverán Ei! Se moverán Ei! Se moverán Tu lhe dirias A las montanhas Muévanse 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 Y las montanhas se moverán Ei! Olá! Olá! Alguém me chamou? Olá! Parecia que tinha alguém chamando Mas não Não é ninguém não Oi! Oi! Engraçado Parece que alguém disse Olá! Oi amiguinhos de casa Foram vocês que me chamaram? Parece que não Parece que não Olá! Olá! Tem alguém aí? Olá! Oi! Oi! Quem tá aí fora? Acho que não é ninguém não Que susto Que susto Que susto Que susto Oi! Tudo bem? Ufa! Que susto Meu nome é Bia Como você se chama? Muito prazer Me chamo Clarita Que legal! Você fala espanhol De onde você é? Sou da Colômbia Me mudei para essa vizinhança Faz pouco tempo Estou muito sonhinha Pois não falo muito português Que coincidência Também mudei para essa vizinhança Há pouco tempo Me conta sobre a Colômbia É legal lá? Sim! É muito legal É muito bonito Tem muitas montanhas Muita gente alegre Muita família Amigos E muitos lugares Muito bonitos Mas meus pais foram transferidos Para trabalhar aqui E agora sinto falta Dos meus amigos Ah! Eu também sinto falta Dos meus amigos Tenho uma ideia Que tal nós sermos amigas? Eu posso te ajudar A aprender o português E você Ensina um pouco de espanhol Assim juntas Faremos um montão De amigos Combinado Você é muito legal Que bom que você É minha vizinha E vai me ajudar Sim! A Bíblia fala Que devemos amar O nosso próximo Você também conhece A Bíblia? Que legal! Mamã! Mamã! Nuestra vecina Também conhece De la Bíblia Mamã! Calma! Calma! Não estou entendendo Nada! Fala mais devagar! Também conheço A Bíblia Mas O que você está falando De próximo Não entendi Essa palavra não Próximo Quer dizer Alguém que está Perto de você Como por exemplo Seu vizinho A Bíblia diz Ame o seu próximo Como a si mesmo Ah Entendi O seu próximo É o seu vizinho Isso me fez lembrar De uma história Alguém disse história? Legal! Eu amo contar história E eu acredito Que vocês amam Ouvir história Pois bem Vamos à história de hoje Antes eu quero apresentar Três personagens Um, sacerdote Aquele que era Responsável de fazer O culto na casa de Deus Dois, um levita Aquele que ajudava O sacerdote No culto E três O samaritano Que não combinava Com os judeus Porque eles tinham Outras formas de adorar De religião Pois bem Certa vez Um homem doutor da lei Perguntou pra Jesus Mestre O que farei Para herdar a vida eterna? Jesus disse O que está escrito na lei? E ele respondeu Adorarás ao Senhor Teu Deus De todo o teu coração Toda a tua alma Com todas as tuas forças E de todo o seu entendimento Jesus disse Respondestes bem Faze isto E viverás Pois bem Aquele homem Querendo pegar Jesus Ele disse E quem é o meu próximo mestre? Jesus respondeu Certa vez Ia um homem de Jerusalém A Jericó No meio do caminho Os ladrões o assaltaram Bateram nele E deixaram ele no chão Como morto Pois bem Veio na estrada No caminho Um sacerdote Lembrem-se Pois é E o sacerdote Quando viu Passou bem longe Depois Veio um levita Que também Trabalhava na casa de Deus E ele fez a mesma coisa Passou bem longe Em terceiro Veio o samaritano Quando ele viu O homem no chão Ele sentiu Tanta compaixão Tanta piedade Teve pena Daquele homem E o ajudou Curou das feridas E levou ele Para um hotel E lá Ele deixou o homem Sendo cuidado Pelo dono do hotel E ele disse Quando eu voltar Eu pago tudo Que eu te dever Jesus virou Para aquele doutor Da lei E disse Quem foi o próximo Daquele homem Que foi assaltado Hum E eu quero perguntar Para vocês aí Em casa agora Antes de dar a resposta Que a Bíblia nos ensina Quem foi? Foi o sacerdote? Foi o levita? Ou foi o samaritano? Muito bem Foi o samaritano Porque foi ele Quem ajudou Aquele homem Que estava no chão E é assim Que a Bíblia nos ensina Ame o seu próximo Ajude-o De todo o coração Deus abençoe Criançada Beijo! Estou muito feliz De ter você Como minha vizinha Também estava Me sentindo sozinha Mas agora Estou feliz Pois vou aprender Espanhol E vou poder brincar Junto Com você Eu também estou alegre Vou avisar minha mãe Que vamos brincar Aí fora Também vou Estou cansada Estou muito cansada Brinquei demais Eu também estou cansada Ufa! Olá, Bia Quando salimos Não tinha A mala Na frente E na porta É verdade, Clarita Aquela casa Estava vazia E agora As luzes Estão acesas Será que É a unha Drone?